Hoje é o dia, vou me tornar o Godzilla e destruir tudo! Nada, nada vai resistir a minha força! Vai ser o dia de se transformar em gigantes! Não é brincadeira, não é à toa que eu quase virei o Godzilla. Eu vou me transformar no Godzilla, na motra, em vários monstros, vários monstros gigantes. Só que pra isso eu vou precisar de muita sorte, porque quando eu termino de virar um monstro gigante, eu vou ter que sair numa batalha, uma batalha séria, uma batalha só de mutantes. Eu tô com a motra aqui, que é aquela mariposa gigante, só que no final eu posso, sei lá, me deparar com o King Kong. Eu vou ter que lutar. E quando eu começo, olha só, esse aqui é o começo, eu sou, infelizmente, essa mariposa pequenininha, agora, agora começou, agora começou a verdadeira forma. Eu destruí um helicóptero, não é brincadeira, destruí outro, e agora, eu não acredito. Olha só se não tem alguém me esperando no final, vem pra cima, toma! Derrotei, enquanto eu derroto, bicho, meu Deus, eu cheguei no limite! Mandei no limite? Você viu que com o Betão não pode brincar? Não dá pra brincar com uma pessoa que nem eu, eu gosto de destruição. E agora, eu vou pegar um monstro diferente. Aqui na fase, eu posso selecionar diversos, que eu já tenho desbloqueado. Eu posso pegar... Esse macaco aqui, o bonitinho! Ô, bonitinho! Esse praticamente jacaré! Um robôzinho aqui, mas... Rapaz, você sabe a verdade, né? A verdade é que todos eles são monstros! Bebês! O que muda é isso? Esse aqui é o King Kong, você nunca ia imaginar que esse é o King Kong. Eu quero desbloquear um especial aí, que eu não quero falar muito não, mas... Dá só uma olhada nisso aqui, você não deve estar reconhecendo. Mas esse aqui, eu tenho certeza que você conhece. Só que tá horroroso, na forma mutante. Mas primeiro, vamos de King Kong. Vamos lá, eu tenho até, ó... Olha ali na mão do King Kong. Hã? Tem uma espada na mão! E agora, vamos pra cima. Meu! Olha só quem eu vou ter que enfrentar! Ai, não, não, não. Eu não posso pegar esses itens vermelhos, senão dá problema! Eu perco a minha evolução, mas eu não cheguei à fase de King Kong. Eu só virei um gorila! Ah! Eu derrotei o Godzilla, mas de gorila foi feio, né? O cara é o King Kong mesmo! Hã! Você achou mesmo que ia conseguir escapar de mim? Você não me conhece, mas eu sou o Beto do outro universo que veio preparado, fortemente armado, pra perguntar pra você. Você, por acaso, esqueceu que no YouTube existe um botão pra você clicar num jóia? E num botão vermelho de se inscrever? Você vai agora levantar! E você tá muito folgado, deitado na cama, né? Folgado! Você vai levantar, vai pegar o seu celular, você vai se inscrever nesse canal e vai deixar o gostei nesse vídeo. Vou te dar três segundos. Um, dois... Você achou que eu não estava preparado? Quer levar mais uma bala? Um... Dessa vez eu não vou mais ter piedade. Ah, você deixou o like agora? Então bora! Dessa vez, já que eu encontrei meu arquirrival, Godzilla, eu vou de Godzilla dessa vez. Eu parei, sei lá, o Zé Jacaré, mas não, não, não. Eu não sou, sou nada mais, nada menos do que o semi-Godzilla. Vou virar o Godzilla logo, logo. Vai. Se transforma mais, rapaz. Isso! Evolui, cheguei. Ih, coitado gamera, vai. Só voa aí, por favor. Vai embora. Mandei sem dó. Cuspi fogo e deixa eu ver até onde eu cheguei. Eu gostei do número. Vocês viram até onde eu consegui chegar? Não deu pra ver nada. Agora vamos pegar meu robô. É muito bom ter diversos desbloqueados. Eu acho que na próxima dá pra eu tentar desbloquear aqui esse bichão horroroso. Mas de robôzinho vai ser loucura. E dessa vez eu vou tentar. Hum, eu vou tentar ganhar. Sem pegar nenhum item. Eu vou ficar nesse tamanho minúsculo. Será que é possível uma batalha dessa ser justa? Eu vou lutar contra o Godzilla sem nada. Meu Deus, é impossível. Eu bato aqui, ele não recebe nenhum dano. Ele não recebe nada. Eu tiro zero. Eu tiro zero de dano. Coisa feia, cara. Você não fez isso. Você não fez isso. O que eu dizia, você vai ver. Então bora. Agora receber a vingança. Eu voltei de robô gigante. Renasce. E agora toma. Mais do que merecido. Achou que tinha me vencido, né? Achou que tinha me derrotado. Eu desbloqueei. Eu desbloqueei. Eu vou desbloquear o Gamera. Eu não acredito. Isso é ótimo. Mais um. Mais um. Gamera desbloqueado. Agora, agora não é brincadeira. Já coletei ele. E o que que aí está rodando sem dó? Já recebi ainda mais. E agora chegou a próxima fase. Ih, aqui é o Kraken que eu estou. Só que... Então eu não vou poder usar ele agora. Infelizmente. Mas peraí. Vamos começar a desbloquear. Esse aqui eu vou falar quem é. É o Hugwug. Versão misturado com King Kong, parece. Se você olhar. Parece muito. Olha só. Eles são quase gêmeos. Ó, já consegui uma de três vezes aqui que eu preciso para desbloquear ele. Cada fase eu vou desbloquear mais um. Então, essa aqui, vamos de Kraken, sem dó, tentar destruir tudo. Eu vou ter que crescer primeiro, né? Ah, essa aqui é uma fase meio que bônus. Porque tudo que eu coleto é cristal. Mas ainda assim eu cresço. Então é melhor eu coletar tudo. E também porque cristal é importante para conseguir mais coisas. Ah, cheguei na forma máxima. E eu vou lutar contra meu irmão gêmeo. Sai daqui, Lula Molusco. Acabei com o Lula Molusco. Me perdoa aí. Me perdoa. Sete vezes, hein? Foi forte. Mais um, meu desbloqueio. O Hugwug, que todo mundo quer ver. E eu também. Mas dessa vez, olha só. Aqui eu já poderia jogar com ele, mas vai ser o Gamera. Hum, começa com praticamente uma tartaruguinha aqui. Que é a coisa mais interessante. Agora já começou a ficar horroroso. O bicho já começou a ficar feio. E é assim que é bom. Assim que é bom. Quando eu começar a levantar aí que vai ficar bom. Aê, finalmente fiquei de pé. Agora, ó, King Kong. Eu fiquei até com dó. Eu posso finalizar ele. Não vou finalizar, não. Deixa o coitado aí. Ele vai se recuperar. Vamos, King Kong. Você consegue, cara. Eu acredito em você. Vamos. Dois mil anos depois. O King Kong já acordou? Ele não acordou. Me perdoa, então. Toma isso. Foi mal, King Kong. Você não merecia tanto sofrimento. E agora chegou o grande momento. Vamos desbloquear o King Kong mais diferente de todos? É o que vamos ver agora. Acabei de desbloquear. Olha pra essa coisa horrorosa. É sério. Na foto do jogo o bicho não era tão feio. Mas aqui tá tenebroso. O Hulk, o que que aconteceu com você, amigo? Ah, ele tá aqui. Ah, aquele tá mais normal. Tá mais sorridente. Vamos já começar testando? Uma coisa. Ah, eu vou ter que coletar. Eu vou ter que coletar tudo. Eu ia falar de enfrentar os monstros sem crescer. Mas eu vou ter que coletar tudo. Olha o tamanho que eu tô ficando. Meu, eu vou ter que coletar porque isso aqui é cristal. É fase bônus. Cheguei. Esse aqui é o Huggy Wuggy mais horroroso do mundo. E eu derrotei. Derrotei o Godzilla. Foi mal, Godzilla. Você não durou nada. Virou pó, coitado. Olha essa aberração do planeta Terra. Ó, agora eu quero testar o Huggy Wuggy. Só que o Huggy Wuggy pequeno. Eu quero ver se vai dar certo vencer um monstro. Vamos só crescer um pouquinho porque se eu ficar no zero não vai dar dano nenhum. Peguei dois, eu acho. Dois desse item verde. Ah, peguei um pouco mais. Agora dá pra tentar lutar. Vai. Eu acredito que é possível. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É possível. Não. King Kong. Não vou apelar, não vou apelar. Vamos de novo. Eu vou ficar só com quase duas vezes. Vai. Vou ficar com quase duas vezes. Deixa eu me aproximar mais lá do final. Ai, ó. Já tô com duas vezes. Eu vou diminuir um aqui. Só pra eu poder ficar dessa forma. Da forma pequena. Eu vou derrotar ele desse jeito. Vem. Vem pra cima, King Kong. Agora acabou. Agora acabou. Desse tamanhinho. Eu derrotei. Derrotei. E deu um chute. Ele nem vai pra longe de tão fraco que eu tô com esse tamanho aqui. Mas eu venci. Olha, olha pra isso, cara. Impressionante. Pessoal, eu estava muito feliz. Até que eu percebi uma coisa. Eu percebi uma coisa muito interessante. Eu tava derrotando diversos monstros. Me tornando monstros. Só que eu parei pra pensar. Qual seria o tipo de monstro mais absurdo que poderia ter nesse jogo? Ter o Hug Wug já é uma coisa muito aleatória. Lutando contra mutantes. Só que eu não tava preparado. Porque dá só uma olhada no que eu tô vendo. Isso aqui não pode ser verdade. Eu não consigo acreditar que aqui na parte... Não, não, não. Vocês tão vendo que tem uma sombra de um personagem que tá bloqueado? Eu acho que isso aqui parece muito o Goku, cara. Nesse jogo de monstro gigante vai ser uma loucura. Mas olha só. Eu vou primeiro de Kraken. Depois dessa aqui a gente pode tentar desbloquear. Vamos primeiro vencer. Porque eu preciso também de itens aqui, né? Vamos primeiro derrotar que eu quero ver se é possível desbloquear. O Goku parece muito. Sem brincadeira. Parece. Ó, virei a forma máxima do Kraken. Vamos derrotar aqui o Gamera. E eu quero descobrir se aquilo é verdade. Somo daqui, rapaz. Somo daqui que eu preciso de cristal. Vamos descobrir. Eu não tô acreditando no que eu vi. Eu não tô acreditando. Olha só o que eu desbloqueei ainda do nada. Receber esse cachorrão de fogo. Eu não conheço. Que bicho é esse, cara? Esse eu não conheço. Vamos ver. Já tá equipado já. Eu vou ter que utilizar, né? Mas eu quero desbloquear pelo menos o Goku. E pra eu desbloquear um aleatório, eu preciso de mil de cristais. Ah, não. Mil é muita coisa. Tive que apelar um pouco. Agora eu tô com 850 de cristais. Ainda não é o suficiente, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque eu vou equipar o mestre nessa partida. Vamos lá, Hug. Me ajuda aí. Dessa vez eu vou ganhar com esse tamanho médio. Não, é melhor ficar no tamanho gigante. É a fase onde eu preciso. O que eu tô precisando é exatamente disso aqui que eu tô pegando. São dos cristais. Agora vem. Versão Godzilla King Kong aqui, né? Eu virei o Hug Wug King Kong. Não brinca. Tchau. Manda ele longe. Mandei longe. Agora eu quero ver quanto que eu recebi de cristal. Eu preciso de muita coisa. Por favor, me ajuda aí, vai. Olha. Eu já ia desbloquear automaticamente, pelo que parece. E aí? Ah, ganhei mais cristais. Mas eu acho que eu ainda assim não tô pensando em comprar. Só que agora vamos jogar com o cachorrão de fogo. É inacreditável. O cachorrão de fogo é um cachorro mesmo. Mas vai ser ele. Eu quero ver esse bicho se transformando. Ah, olha só. Já passei por uma transformação. Já começou a ficar mais nervoso o cachorro. Agora vai chegar a hora final. Pega tudo. Boa. Cheguei no máximo. Vai. Toma. É o Cerberus. Eu não conheço ele. Eu mandei fogo. Mandei fogo. Um cachorro de três cabeças de fogo. Esse eu não conheço, não. Agora já tá em 40%. Mas e aí? Eu recebi e já tô com mil. Por três. Por três. Agora então eu vou ganhar com o cachorro pequeno. Vou ganhar com o cachorro super pequeno. Eu vou vencer agora sim, já que eu tô apelão desse jeito. Ó, dessa forma eu não vou coletar mais nada. Ah, coletei. Tudo bem. Vamos ganhar com a segunda forma. Depois a gente ganha com a primeira. Segunda forma é da forma Pitbull. Vai, rapaz. Sobe daqui King Kong. Derrotei. Derrotei o King Kong. Um Pitbull. Isso nunca aconteceria na vida real. Porque o King Kong também não existe, né? Essa batalha nunca aconteceria. Olha só, 80%. Eu só preciso jogar mais uma que eu vou desbloquear ele automático. Então eu vou até guardar esses cristais. Agora eu vou jogar essa aqui, ó. Tranquilão. Ah, e vai ser com o querido cachorro. Sem evolução. Sem evolução. Vamos jogar nessa forma aqui. Eu não quero evoluir mais. Ah, não. Fui obrigado a dizer evoluir. E agora evolui um pouco aí. Boa. Na forma... Ai, cara. Tá bom. Eu quero ver se isso aqui vai ser possível. Eu preciso quebrar a tela. Mas eu vou ganhar. Eu venci. Eu derrotei. O jogo é inacreditável. Mas agora chegou a hora de desbloquear o Goku. Chegou o momento. Meu Deus. É ele mesmo. Eu não acredito nisso. Qual o sentido? Oi, eu sou o Goku. Desbloqueado. Agora vamos com ele. Vamos com ele sem dó. E eu quero só ver. Quero só ver. Cadê? Cadê? Onde é o equipe? Caraca, que feira. Não é brincadeira. E o Goku dá certinho, né? Porque quando você vai com ele, você vai com ele criança. Então tá certo. Rapaz, eu quero muito ver isso. Quero muito ver isso. Essa aqui... Ah... Essa não é a fase que dá pra voar. Não, não. Mas pera, eu ainda tenho mil pra gastar, né? Eu vou aproveitar. Eu tô com o Goku, eu vou jogar com ele na próxima. Mas antes, vamos comprar alguma coisa aqui interessante. Vou comprar um chapéu, rapaz. Já que eu não precisei gastar nada pra desbloquear o Goku, ganhei um chapéu. Eu não tava esperando isso. No final, contra quem eu vou lutar é ele. Eu não imaginava, eu quero jogar com o Goku, mas eu não imaginava que eu ia ter que lutar contra ele. Rapaz, como é que... O que ele vai atacar? Ele não conseguiu dar um ataque. Oh, que vergonha. Goku, o Super Saiyan 3, assim, não fez nada. Mas olha só onde eu estou. Ah, não. O Goku me perdoa, mas eu vou jogar sem chapéu, sem nada. E eu começo na nuvem voadora e ser muito louco. Só bora. Comecei. Agora já tô crescendo. Não brinca comigo, não. Eu quero ver o que... Ah, olha só. Mas o final... Ah, o final é o que eu vou virar o Super Saiyan 3, pelo jeito então, né? Agora chegou o grande momento. Chegou a hora. Virei o Super Saiyan 3. Agora não tem o que fazer, não. Agora tá na hora de finalizar a motra. Já derrotei ela. Goku, sua fala final. Eu quero um bom francês agora. E fim de jogo. Meu, que isso. Eu ainda sou com o Kamehameha na motra. É. Olha a dancinha. O pior é a dança do Goku. Meu Deus, que coisa... Boa. 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 Obrigado.